Transar para a Cris, então. Vou transar para a Cris hoje. Agora. Ei, 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 ei. Mateus é totalmente sem foco. Atira para todo o quanto é lado. Mas eu não posso falar muito porque eu sou assim também. Eu vou domingo com ti. Não faz domingo com pingo. Então sai da onde? Vai ganhar na Mississipi mesmo. Não vem não, porque amanhã eu não peço desculpa não. Eu só dou banhinho. Taradinho, segura a onda que você tá muito emocionado. Mas tu aí pegou a Mississipi? Foi rádio? Pegou ele também. Eu pego a Juliana, pego você, pego a Trise, vambora. A gente usa a voz do Tetê, gente. Ele tá ali pra ser usado, é isso. Peitinho, 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 caralho. Ele queria dormir com todas, essa é a real. Dá um beijo. Não, mas te dá beijo não. Tá descartado com ele? Não. O Matheus começa a me questionar, perguntando se eu vou dormir com o Will ou com ele. Tá beijando a Juliana aí? Vai começar a palhaçada? Comentamos sobre o assunto de Matheus não ter foco e ele ficou ofendido. O novinho pega ela todo dia, aí eu tenho problemas com ele então. Eu não tô beijando o novinho agora? Quando eu falo que eu não vou dormir com ele, mexe um pouco com o ego dele. O Matheus é zero focado. Ele quer todo mundo, eu já percebi. Vou fazer um conto. Não acho que ele tá errado, ele tá muito certo em fazer isso. Tem gente que gosta de ser segunda opção. Quem falou isso? É, eu estou falando. A Mississippi sempre tá ali disponível pra ele, mas ele nem sempre tá disponível pra ela. Ele põe Mississippi de segunda opção, Mississippi vai, entendeu? Ele queria transar comigo hoje, eu disse que eu não vou transar com ele. Ele pode ser bonito, pode ser gostoso, mas ele perde qualquer um. Entendeu? Aí eu não tenho, sei lá, perdeu a graça pra mim. Ela fala que perdeu a vontade de ficar com o Matheus, mas eu acho que é mentira. É, eu? Tem foco? Tá rendendo muito fácil pra todas, então pode ser que você tenha perdido um pouco a graça. É, eu? Os convidados chegam. Caralho, era um Tô louco, hein? Puta que pariu, só quero ver o Rick nessa loucura aí. Cheguei. Procidente. Não quero kikiki, vamos beber. O presentinho era bonito na boate. Tá mais bonito do que ainda. E aí, papo vai, papo vem. Novinho tá de casal com a menina. Guilherme também. Tá todo mundo curtindo. Lady Nada, Rick e todos os convidados dele. Tá um assurubado, que é uma beijação. Um beijo ali, um beijo ali, um beijo ali. Nossa. Namorão. Caralho. Coelho bem, coelho bem. Caralho, filho da puta. É tudo nosso, eu trouxe pra você e pra mim também. Pra gente aproveitar. A Mary Jane veio... Xingar o Matheus. Real, a Mary Jane foi pro Matheus. Ah, queria sentar em você hoje, agora você tá com a Juliana. Ah, puja aqui. É, foi pro Matheus. Por Deus. Por Deus. E quando eu tô conversando com a Mary Jane? Falando merda. Falando merda. Falando merda. O que que ela falou? O que que chegou aqui no senhor? Que ela falou que você tava sem foco, não sei o quê. Ah, fica com a Juliana aí, que você tá sem foco. Eu arreio do amor do Matheus, tá me pegando. Não, não é. Não, para de rir. Para. Para de rir, vai perguntar pro Matheus se é verdade. Porque eu tô doidona, para. E ela dando mole pro Will, querendo pegar o Will, falando de mim. É porque o Will não tá comparecendo. O Will não tá, olha lá. Então, o Will é aquele papo, mano. Eu falei pra você, se tu quer atacar a minha lá pra tá gostando, sustento. Mas tu tá gostando da minha também e já fez merda aqui dentro? Também deu merda, mas eu também, pra você. Dá o teu jeito, mano. Mas aí, pra não me estressar, eu me recuo logo. Ele realmente não tem foco, ele quer todo mundo. E ele agora na casa, ele tá ficando só com a Mississippi porque ninguém tá mais dando abertura pra ele. A tua, Sam. Me tem uma blusa. Lusa. Tô na minha caminha ali, e aí a Mississippi pede uma camisa minha. Não sei pra quê. O Mississippi, para de ser carente, cara. O Matheus não tá focado em você, ele tá focado em geral. Mas eu sei que você também é sorrateira. Você vai no seu jogo aqui e ali e nunca sai perdendo. Ah, aqui, a gente resolve nossas brigas no tatame, vulgo nossa caminha, né? Beijo, boa noite.